Música Ai, é bom... Gente, eu sou a Raquel E tô fazendo um vídeo bastidor, tá? Aqui nos bastidores da novela Amor em Confusão Ai, gente, tá muito legal Eu tô fazendo a mulher má Não, tipo, né? Tipo má Só que no final, assim E pra tudo sempre, assim Na novela eu pareço ser legal Ai, tchau, gente Preciso ir, preciso gravar, gente Ui, ui, preciso gravar Ainda bem que eu tenho você, Bob Você é meu companheiro pra... Uai Bom, eu trouxe o pendrive no meu sutiã e... Bom... Pra ele... Eu tenho provas que a Melanie tava te traindo Eu trouxe o pendrive no meu sutiã Como assim, traindo? Tem a ver com a viagem? Pelo amor de Deus Cara... Oi, gente, esse vídeo é bastidor, hein? Oi, pessoal Eu sou a Raquel, pra quem não me conhece Fala o seu nome Eu sou o Kennedy É, mais conhecido como o Pedro E eu como o Isa Bom, esse vídeo é uma... Só nos bastidores mesmo Ali tá o computador dele As fotos É, algumas coisas do cenário Gente, é tudo de mentira, tá? Porque a gente pode falar, né? Tá nos bastidores Então é isso, gente Beijinho Espero que vocês tenham gostado dessa novela Quer falar alguma coisa? Valeu por terem assistido É Uou A Lori não tá aqui agora Mas... A gente tá, então Por isso que tá gravando Um beijo Beijo Tchau Oi Vou ver quem é amor Quem é você? Oi, eu sou amigo da França Da Melanie Eu tenho o endereço dela E aí eu vim Se alguém sabe de algo que tem Se alguém tem algo que possa engolir Se alguém sabe de algo que possa impedir esse casamento Para